Olha pra você, hein, pai. Envelheceu. Me parece aquele cara forte, viril, que me ensinou a lutar, me ensinou a jogar bola, que dizer que chorar não era coisa de homem. E olha como é que você tá agora. Um dia a dia acaba, pai. O poder, os amigos influentes, as convenções, tudo. Aí depois estaremos só eu e você, um pelo outro, como duas crianças. Será que você nunca pensou nisso? Não percebeu isso ainda? O cemitério tá cheio de pessoas insubstituíveis, sonhos distantes, conversas inacabadas, contratos não assinados. E você aqui, vivendo tudo que o dinheiro tem pra te dar e tentando me convencer do que é melhor pra mim? Pai, eu sei o que é melhor pra mim. Eu não quero morrer aos 50 anos, torto e vítima de um AVC por isso aqui. Ou então terminar com uma bala na cabeça porque eu não consegui atender as suas expectativas. Aliás, isso aqui não diz nada pra mim. Eu não quero dinheiro, não quero status. A estrada sempre me deu e sempre vai me dar muito mais que isso. O que você tem pra me dar, além de dinheiro? O que você pode me dar, pai, que você nunca me deu? Eu conquistei tudo sozinho. Tudo. Passei fome, frio, vivi histórias dinheiras de um filme. E nenhuma delas eu me senti superior a ninguém porque tive mais oportunidades. Não somos melhores do que ninguém, pai. A lei da vida é implacável. As marcas no seu rosto falam por si. Olha, Se é dinheiro que você tem pra mim, eu dispenso. Agora, no dia que você perceber que amor não tem preço, pode mandar me chamar. E aí